Você prepara um pacote de pipoca no micro-ondas e restam pequenos grãos não estourados. Você pode se livrar deles antes de abrir o pacote. Está vendo este pequeno orifício em cima? Sacuda o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. É muito melhor retirar os adesivos não de baixo para cima, mas arrancá-los lateralmente. Dessa forma, o papel permanece plano e a parte de baixo não dobra. Descasque a banana começando por cima para não ter que apertar o fundo da fruta. O orifício do cabo da panela pode ser usado não apenas para pendurá-la na parede. Você pode inserir uma colher neste orifício enquanto prepara uma sopa. Recipientes de papelão com comida chinesa podem ser abertos de forma que as quatro laterais de papel fiquem planas sobre a mesa. Então, tudo o que você precisa fazer é desdobrar o recipiente. Assim, obterá um prato e a comida quente esfriará mais rápido. Uma maneira fácil de descascar uma laranja é cortar o topo e a base da fruta. Depois cortar ao meio e em seguida abri-la. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem de forma errada. Normalmente, as duas extremidades da almofada em forma de U são direcionadas para a frente. A posição correta é virar a almofada para o outro lado. O arco deve ficar sobre o queixo e as duas pontas devem ficar voltadas para trás. Seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição e você terá uma ótima soneca. Seu ventilador de teto tem dois modos, para inverno e verão. Você precisa encontrar o interruptor no ventilador. Mude para cima para iniciar o modo de inverno ou para baixo para o modo de verão. No modo de verão, o ventilador sopra o ar para baixo, enquanto sopra para cima no modo de inverno. De acordo com as regras de etiqueta, primeiro deve-se dar preferência para quem sai da sala, prédio ou elevador, para só depois poder entrar. Primeiro, eles saem e só então você entra. Se você está dentro, então você sai primeiro. Essa regra simples ajudará a evitar colisões. Em restaurantes e cafés, sempre há palitos na mesa. A maioria das pessoas os usa incorretamente ao palitar os dentes imediatamente após comer. A maneira correta e educada é ir ao banheiro e tirar com cuidado todos os restos de comida da boca. Essa é a maneira certa de amarrar um saco de lixo sem deixar esse furinho em cima. Não amarre essas tiras finas juntas. Segure-as, faça um nó e enrole-as em volta do nó através do laço. E aqui você tem uma vedação firme. Para secar bem os tênis na secadora, você precisa amarrar os cadarços e colocá-los dentro da secadora, deixando as pontas dos cadarços para fora. Feche a porta para que prenda os cadarços. Feito! Os fones de ouvido com fio se adaptam muito melhor ao ouvido se você os colocar de forma que as extremidades com fio estejam voltadas para cima. Em seguida, o fio pode ser colocado ao redor da orelha. Assim, seus fones não cairão. O grampo de cabelo deve ser colocado com o lado ondulado voltado para a cabeça, para que não caia do seu cabelo. Não escove os dentes com uma escova de dentes elétrica fazendo movimentos rápidos, pois ela deve passar suavemente pelos dentes. Você pode rasgar o sachê de açúcar com somente uma das mãos. Segure o sachê em cima de uma caneca. Basta colocá-lo sobre o indicador e o dedo médio. E em seguida, pressionar o polegar no meio do sachê. Ele partirá ao meio e o açúcar será derramado na xícara. Quando servir suco ou leite, mantenha o orifício da caixa para cima, acima do copo. Assim, haverá menos respingos. Você está de óculos escuros e entra em uma sala. Onde vai escondê-los? Você os deixa na cabeça, pendura no colarinho da camisa ou guarda no bolso. A melhor maneira é colocar os óculos no bolso da camisa, pois as lentes ficarão ali dentro e apenas uma haste para fora do bolso. Seus óculos ficarão seguros ali e as lentes estarão protegidas contra danos. Ao dar descarga, baixe sempre a tampa do vaso sanitário. Pequenas partículas imperceptíveis de água suja e germes respingam ao pressionar o botão de descarga se a tampa for mantida aberta. Você não precisa rasgar o invólucro de plástico da pastilha da máquina de lavar louça e amassá-lo. Basta colocar a pastilha na máquina e fechar. A água vai dissolver a embalagem. Isso não funciona com todas as marcas que existem, portanto, verifique as instruções. O compartimento embaixo do fogão não está sendo utilizado da forma adequada se você estiver só colocando panelas e frigideiras no seu interior. Dá para colocar pratos com comida lá. O calor do forno manterá os alimentos quentes. Isso é útil quando você está esperando por convidados que estão atrasados. Quase todo mundo tem um desentupidor redondo feito de borracha. Nos filmes, vimos muitas vezes como ele é usado para desentupir o vaso sanitário. Na verdade, ele é necessário para desentupir a pia. Para o vaso, você precisa usar outro êmbolo especial. Você está comendo taco e todo o recheio está caindo pela lateral. Coloque outra tortilha em um prato. Todo recheio cairá nela e, portanto, você terá outro pequeno taco. Usando um descascador de vegetais, a maioria das pessoas faz apenas um movimento para a frente para cortar a casca. Em seguida, elas colocam a lâmina de volta e cortam a casca novamente. Você pode cortar a casca na direção oposta e mover o descascador para frente e para trás. Será mais rápido e eficiente. Não prenda a faixa do roupão nas costas. Puxe-a para fora e enrole-a em um laço na lateral da sua barriga. Depois disso, amarre a faixa como quiser. Dessa forma, o roupão ficará mais confortável no corpo. A maioria de nós usa as proteções de papel para assento sanitário de maneira incorreta. A maneira certa é colocar o papel de forma que o lado redondo do meio fique voltado para a parte de trás do vaso sanitário. As propagandas nos mostram que precisamos cobrir todas as superfícies da escova com pasta de dentes. Uma quantia do tamanho de uma ervilha é suficiente para escovar os dentes. As empresas querem que você use a pasta rapidamente e compre outra. Por isso, mostram essa maneira errada e anti-econômica. Temos aplicado o desodorante errado esse tempo todo. A maneira mais eficaz de usar desodorante é aplicá-lo à noite, antes de ir para a cama. A maneira mais fácil de tirar a casca do alho é colocando-o no micro-ondas. Corte a parte superior e coloque o alho no micro-ondas por 20 a 30 segundos. Feito! A casca sairá facilmente. A maioria das pessoas corta a pizza do meio para a borda. O recheio sai sempre da massa e é preciso fazer muitos cortes. A maneira correta e conveniente é cortar a pizza transversalmente, de uma borda à outra. Você só precisa de dois cortes para dividi-la em quatro pedaços, três cortes para dividir em seis, e assim por diante. Você sabia que não é necessário embrulhar a mala com uma película protetora de plástico? Você pode apenas colocar uma camiseta nela. Certifique-se de que a alça fique para fora da gola. E não se esqueça de fazer um pequeno corte para a alça lateral. A mesa fixada no assento do avião também pode ser usada como rede para os pés. Basta amarrar um cinto, um cobertor ou uma toalha em volta da mesa e pendurar as pernas. Para ir para uma letra ou palavra necessária na tela do telefone, não é necessário pressionar o dedo na área de texto. Pressione o botão de espaço e segure-o para controlar o cursor. Funciona em todos os iPhones. A função Spotlight no seu Mac foi projetada não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos. Você pode usar a barra de pesquisa como uma nova calculadora. Basta inserir uma equação matemática que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados do dicionário interno. Insira qualquer palavra e obtenha dados do dicionário sobre esta palavra. Se você está com fome e não sabe o que pedir em um restaurante, existem aplicativos especiais para ajudar. Eles mostram a aparência, o tamanho e o peso do prato.